Fala aí galera, beleza? Seus loucos da cabeça, como é que vocês estão? Galera, é o seguinte, lembrando que hoje nós vamos pegar o mapa do tesouro aqui Vai tomar as antas ali do lado, acelera, nossa, caí longe do mapa, velho, caralho, já vou morrer Nenhum tesouro não, velho, vai, 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 corre, corre, corre muito, pega o mapa, vai, vai, vai Cadê a anta? Cadê a anta lá, anta? Vou deixar ela lá, depois eu pego, pode ter mais alguém ali, não tem, vamos vazar aqui Porque tem alguém lá embaixo, depois nós voltamos Parece que eu vi uma anta correndo ali Vou esconder aqui, buscar a couve, tem uma anta ali, velho, eu vi uma anta ali, sumiu Dane-se, tem que me matar também o inimigo, vou buscar essa, não, vou explodir esse galão Vou explodir esse galão, velho, eu sempre morro com a anta, velho, eu sempre me matar, velho, perto dele Vou pegar a anta aqui, ó, agora eu vou buscar Uma espada, odei esse espada, eu não gosto de jogar com ela, não sei jogar com ela Opa, tem alguém ali, tem uma anta ali, corre, corre muito, corre, corre muito Pegando em quatro Oh, tem, 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 tem Mira laser, velho, é um hack, velho, vai morrer Agora vai morrer, eu vou morrer junto, mas eu vou te matar Vou arrancar ponto Não, vai morrer. Morre, anta. Morre, anta. Morre, anta. Não sabe jogar, fica usando hack, anta. É uma anta. Não sabe jogar, velho. Pra que ficar instalando hack, velho? Para, mano. Olha, um lá, tem do arco e flecha, velho. Para com isso. Não sabe jogar, não instala o jogo, velho. Joga outro jogo, entendeu? Faz igual nós, pô. Nós é uma platinha de boss, mas pra mim não sabe jogar na raça. Lembrando aí, o Rodrigo... É ligado. Nós vamos chegar em mestre, jogando solo, tá? Opa, coloquei um 3, agora vou pegar a fama. E tudo feito. A fama, pronto. Ganhei o jogo. Galera, lembrando aí que eu jogava com a outra arma. Eu jogava sempre com a Scar. A Scar pra mim não tinha no jogo. Não existia outra arma que seria melhor que ela. Não tinha, velho. Uma panela, não, não vou pegar a panela. Corre. Então, pra mim, eu jogava sempre com a Scar, velho. Porque pra mim não tinha outra arma melhor que ela. Vou pegar esse pipode aqui. Depois eu acho que eu vou largar fora. Não vou usar ainda. Já tô correndo atrás. Vou largar fora. Então... Aí eu comecei a jogar com a fama, velho. A fama, velho, ela arranca muito ponto. Eu pegava sempre com a dose. O silenciador, pronto. Agora eu ganhei o jogo mesmo, de verdade. Então, galera, eu sempre pegava ali a Scar e matava muita gente. Só que eu sempre morria com ela. Que se fosse um troca-troca mesmo, a fama sempre ganhava. A Scar, ela é melhor a curta distância, média distância, sabe? Ela arranca muito ponto. O mínimo que ela arranca é 13, 14. É tudo acima disso, entendeu? Ela não arranca menos que isso. Igual a fama, às vezes, ela arranca de 7, 8, 7, 8. Você pode atirar, atirar, é 7, 8. Aí eu comecei a usar só a fama. Mas eu aprendi a jogar com ela. E já ganhei muitas partidas. O meu problema é que eu não cheguei em Messi ainda, galera. Não saio do platina. É porque a internet aqui é muito ruim. Entendeu? Eu jogava com a internet muito ruim. Aí eu ganhava 5, 6 partidas seguidas. E mudava pro diamante 2, 3 lá. Eu cheguei até no diamante 4. Chegava lá, a internet caía. Entrava no jogo, a internet caía, entendeu? E daí eu voltava lá atrásão de novo. Eu perdi 60, 70, 80 pontos. Tem um dia lá que eu perdi 89 pontos, cara. Eu nunca tinha visto isso. 89 pontos, eu perdi. Eu sempre me perdi. Aí eu pegava e ia perdendo. Eu ficava com raiva tentando recuperar. Entrava de novo, a internet caía de novo. Eu perdia tudo de novo. E aí ele chegava e voltava pro platina de novo. Entendeu? E a internet era uma desgraça. Porque chegava no platina, aí a internet voltava normal. Entendeu? Na verdade não é que voltava normal. É que eu ficava jogando o dia inteiro. Até que eu chegava no diamante 3, já tava de noite. Chegava de noite, a internet melhorava. Só que daí quando era ali, eu já tava lá no platina de novo. Ia voltando, entendeu? Vamos lá buscar esse mapa. Aí hoje vocês podem ver que a internet tá boa. Porque esse vídeo aqui eu gravei de madrugada. Tá? Gravei de madrugada jogando. Porque de madrugada aqui a internet é melhor, velho. Ó, tem uma grossa, vou pegar a grossa. Não, velho, não vou pegar a grossa. A grossa tá muito ruim, velho. Ela espalha muitos tiros. Tá espalhando muitos tiros, velho. Nossa, mesmo que a coronha 3, você dá um tiro com a grossa, você acerta 3 só, velho. De um tempo você acerta 3 tiros. O tiro vai tudo pra cima. O pé não, não tem graça. A FAMAS tá... A FAMAS passa por cima de todas essas armas. A FAMAS nem espalha, velho. Só que se você apertar ali, os tiros dela é bem mais rápido. Vou pegar o lance aqui pra ter uma anta aqui em cima, né? Não tem, porque eu não vi lá de cima. Então, lembrando aí que eu já tô com a FAMAS coronha 3, silenciador e 1.2x. Hoje nós vamos ganhar essa partida. Lembrando vocês que eu também sou platina de bossa, tá? Não consigo sair dessa porra de platina. Tô no platina 4. Mas essa partida, se eu ganhar acima de 15 pontos, eu já mudo pro diamante, tá? Então, vou mostrar pra vocês aí o dia que um platina de bossa chegou em diamante. Hoje eu vou chegar em diamante 1, mostrar pra vocês. Amanhã eu vou postar outro vídeo chegando já em diamante 2, tá? Vou mostrar pra vocês também. E vou mostrar até no dia que eu chegar. Vou postar no vídeo até no dia que eu chegar no mestre, tá, galera? Jogando solo. Jogando solo. Rank, rank. Certo? Vamos ver se tem uma anta ali em cima. Não tem, não. Sempre tem uma anta ali. Sempre é os mestres que ficam ali, velho, guardando ponto. Eu sempre mato eles ali. Sempre. Eu vê, eu mato. Então, galera, estou uma anta correndo pra cá. Não tem. O Rodrigo falou que é praticamente impossível, né? Você chegar no mestre ali jogando solo. Mas eu não sei jogar em squad, velho. Na verdade, não é que eu não sei. É que toda squad, velho, ou dupla que eu chamo pra jogar, os caras não sabem jogar, velho. Tem uma anta lá em cima. Os caras... Tem uma anta lá em cima e outra lá na frente. Então, os caras não sabem jogar, velho. Os caras ficam loucos brigando por causa de kit. Opa, deu pra um meu lanço. Ficam brigando por causa de kit, velho. Entendeu? Por causa de munição. Brigando por causa de 1.4x. E outra, você tá aqui e o cara tá 300 metros lá na sua frente, entendeu? Tá um quilômetro na sua frente. Não tem como jogar, velho. Eu não sei jogar com esses caras. Nunca achei ninguém que fosse capaz de jogar assim comigo pra jogar bem, entendeu? Os caras vão correr, correm na frente, não sabem jogar, velho. Os caras tá lá na casa do caralho e depois morrem. Aí fica lá, corre aqui, me ajuda aqui, me ajuda aqui. Aí você vai tentar ajudar o cara. E o cara fica brigando. Ele acaba morrendo e você morre junto também. É uma merda, velho. Vou pegar aquela moita ali, porque no meio desse mato verde aqui é mais fácil pra poder... É mais difícil, né, no caso, pra alguém te ver, né? Vou pegar uma moitinha aqui. Corre, corre muito. Corre, corre, 2 gelo, preciso de mais gelo. Lembrando aí, galera, que eu sou bom, tá? Eu sou um platina de bosta, mas eu sou bom. Eu sei jogar bem. O único problema meu é a internet, tá? Senão eu já teria chegado em meça em toda essa temporada. Hoje, agora eu aprendi a jogar só de madrugada. Durmo de dia e de madrugada eu acordo pra jogar. É isso aí. Fazer o que é, não tem outro jeito. Internet de bosta. Platina de bosta e internet de bosta. Mas vamos lá, né? Um platina também tem as suas vantagens. Mas pode não ganhar a partida, mas vai dar muito trabalho pra esses mestres aí, esses diamantes de bosta. Rodrigo vai se aquecendo, tá, Rodrigo? Porque o Rodrigo aí é o gato, né? Vai se aquecendo porque um platina de bosta vai chegar até você, né? Vai jogar uma partida junto e eu vou te matar. Eu vou mostrar pros meus inscritos aí, pros seus inscritos, que você é um diamante de bosta. Que você é um mestre de bosta. Você vai perder pra um platina de bosta. É isso aí. Nós pode não ganhar a partida, mas dá muito trabalho. Nós matamos muito o mestre. Nós matamos mestre, nós matamos hack, nós não temos medo não. Nós matamos por causa disso, porque nós não temos medo de morrer, entendeu? Nós vamos pra cima mesmo. Força, se vai morrer ou não, pelo menos nós vamos matar. Nós jogamos o lance nos pegs, morrem junto, mas matamos o cara, entendeu? Já que nós vamos perder ponto, então você vai perder também. Eu perco o ponto, mas você também perde. Jogamos o lance bem nas pernas. Nós morrem junto, mas matamos o mestre desgraçado. O cara fica grilado. O cara fica grilado, assim. Ai, uma anta, ele sabe não usar o lance. A gente faz isso de propósito, né? A gente sabe que vai morrer, velho. Eu não sei, não tenho habilidade igual os caras têm, entendeu? Se eu sei que eu vou morrer, não tem outro jeito. Meu amigo, se tiver que lança, eu meto o lance bem nos meus pés. Morro junto, mas leva o desgraçado comigo. Né? Se eu tenho que perder ponto, por que ele não vai perder também? Né? Eu vou cuidar ali, sempre tem uma lança dentro da guarita. Olha, velho. Sempre cuidar da lança dentro da guarita. Vê que agora aprendi a matar os caras dentro da guarita. Com um lança, né? Você joga lá em cima, lá, ó. Qualquer lugar lá do guarita que ele tiver, ele morre. Eu vou tomar lança aqui. Vou trocar de arma pra ver se ele faz barulho lá em cima. Se tiver alguém lá, ele vai morrer. Nossa, velho, eu troco aqui, vou buscar. Vou esconder aqui. Se tiver uma lança dentro daquela guarita, ele vai me matar. Vai, corre. Corre muito, corre. Corre muito, corre. Corre, corre muito, corre. Lembra, eu tô com uma personagem feminina, Kelly. Porque eu tô usando pra ganhar fragmento de memória, tá? Pra pegar esse silenciador aqui pra esconder. Vou esconder, vou deixar pra ninguém. Eu não vou usar, mas ninguém vai usar pra mim. Já tem um. Então, galera, eu tô usando a personagem feminina aí, Kelly. Porque ela tem a habilidade de correr mais, né? Eu tô usando fragmento de memória pra ganhar. Pra poder depois, pra... Eu quero deixar ela full e depois usar a habilidade dela em outro personagem. Tá ok? Nossa, a zona fechou pra cá. Aqui eu tô seguro. E vou deixar ela full. Vou esconder esse silenciador aqui. Vou deixar ela full pra jogar pro outro personagem. Eu vou usar o Max, que tem a habilidade de comer os cogumelos. E usar o kit médico mais rápido. O Max meu já tá quase full, né? Tá em habilidade 4 já. Nível 4. E essa Kelly também já tá em nível 4, tá? Nunca gastei dinheiro com o Garena. Com o Free Fire, entendeu? Nunca gastei. E vou ganhar na raça. Eu tenho já 53... Aqueles negócios de chamar o drop. Tenho 27 de fogueira. Tenho 34 de mapa do tesouro. E 55 de aqueles negócios de... Você já começa com o kit médico lá, sabe? Os coletes também, que você já começa com o colete. O capacete tem 12, eu acho. Se eu não me engano. Eu tenho muita coisa. Tenho muita roupa já também. Só que... E tudo ganhado, tá, velho? Nunca gastei dinheiro, nunca. Nunca ganhei diamante. Nunca gastei dinheiro com nada. Vou ganhar na raça, tá? E sempre tô jogando solo, velho. Eu não gosto de jogar rank em dupla. Opa, tem uma anta ali. Tem uma anta... Não vou atravessar na frente. Ele pode me atropelar. Ele não tem habilidade pra correr. Então vai, vai. Tem, 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 tem. 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 Segurou, tá, não lança. E ele não sabe de onde que atirou, porque eu tava com silenciador. Não faz nem ideia que a gente atirou, né? Tava com intermatar aquele cara, velho. Se eu tivesse atirado ele já desde antes. Entendeu? Mas ali eu pensei que já ia matar ele por trás, né? Até que ele virasse o carro, eu teria matado, mas não deu. Mas ficou por um triste também. Deixa eu falar, liberou um danozinho. Tá de boa. Já temos duas, duas mortes. Dois abates. E vamos lá. Galera, quem não for inscrito no canal aí, tá? Se inscreve. Deixa o likezinho aí. E coloca no comentário aí o que você tá achando do vídeo. Se você achou ruim, você comenta o que você achou no vídeo aí. Porque daí no próximo vídeo eu posso melhorar. Beleza? Se você for um patinando de bosta, comenta aí também. Hashtag patinando de bosta. Beleza? Comenta aí pra gente... Vamos montar uma guilda aí, uma hora dessa. Vamos montar uma guilda, né? Vamos montar um squad aí. Vamos adicionar todo mundo, montar um squad. E vamos começar a jogar junto, galera. Começar a... Aprender essas habilidades desses mestres aí, né? Porque esses caras tem que aprender. Eu tenho... Eu tento chegar um dia, chegar em o melhor do mundo. Em primeiro lugar. E eu vou conseguir. Não vou parar enquanto eu não conseguir, né? Tem uma anta ali de carro. Não é possível. O cara tá com um jipe, velho. Fala sério. Tô bem na porta. Porque ele é um tiro na cabeça e já era, velho. Eu tô parado ainda. Deve ter que ser, velho. O que eu tô fazendo? Vou sair daqui. Vamos lá. Tô com o lança aqui. Tem uma vantagem muito grande. Um lança e dois gelos. Acho que não vou usar agora essa bala de lança. Galera, lembrando que se você tiver com lança, velho. E tiver um cara, atira com lança, velho. Não tenta ficar guardando munição, não, velho. Atira. Não importa se você vai usar toda a munição. Atira. Se você der um tiro no cara, o cara ficou ali com... Você deu 110 de dano e tal. Usa o lança, velho. Usa o trabalho e termina de matar o cara, entendeu? Não fica pegando arma pra ir pra cima do cara, não. Se o cara tiver com a 12, uma espada e tiver muita habilidade de jogar, ele vai acabar te matando ainda. Beleza? E vamos lá. Tem uma anta ali, velho. Tem duas anta ali trocando tiro. Tem um cara lá em cima. Não consigo pegar. Não tem mira com a X, velho. Se tivesse uma mira com a X, já era. Ah, não. A zona fechou aqui de novo, velho. Caralho, mano. Tem 22 vivos ainda. Vamos lá. A zona fechou aqui de novo, velho. A zona tá vindo, os caras vêm correndo do morro lá, ó. Do morro, galera, ó. O que eu faço? Não desce do morro correndo, velho, porque você sempre vai morrer. O cara continuar... Começar a atirar de você lá do morro, ele sempre vai acertar a tua cabeça, porque ele vai atirar pra cima e conforme você vai descendo, a bala vai subindo, entendeu? Ih, vai acertar a tua cabeça, já era. Isso é experiência própria, tá? Vai ter uma anta, vai vir correndo. Nossa, fechou a zona pra cá de novo, velho. Caralho, mano. Nossa, eu vou ganhar essa partida, velho. Vou ganhar essa partida, vou mudar pro diamante 2. Pro diamante 1. Ó, tem duas anta trocando tiro lá. Vou esperar que ele vai vir pra cá. Vai correr atrás daquela pedra ali pra se esconder, quer ver? Bem ali, ó. Ele estava lá em cima, ele vai correr pra cá, ó. Vai buscar a cor. Vou esperar que eu vou matar ele depois. Eu sei que ele vai vir pra cá, vou esperar. Lembra, né? Aqui também eu podia atirar, né? Porque eu tô com o silenciador, mas deixa pra lá. Depois ele vai vir pra cá. Opa, tem uma anta ali. Tem uma anta, vai, morre, morre e vai atirando. Não, não vou atirar. Tem, 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 tem. Tem, 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 tem. Tem, 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 tem. Aí, ó, liberou um danozinho. Ah, não vou matar ele não. Podia ter usado o lance aqui pra matar. E aí, irmão? Vamos lá. Ah, uma anta ali. Eu tô tirando. Falei? Falei? Falei, já acabou. Bem, já era. Menos um. Três kills já. Três mortos. Três abates. Três abates. Três abates. Temos um botãozinho de bosta fazendo isso pra galera. Só pra tirar a anta lá em cima, nossa. Tem uma anta ali. Nossa, a anta ali, velho. Aquela hora que eu atirei, ó. Podia terminar de matar. Quase me matou, desgraça. Olha ali a anta. É, tem. Tá obrigado. Esse já era. Vou vir pra cá, não vou ficar lá não, porque... Essa anta vai acabar me matando ainda. Vamos lá. Quatro kills. Quatro abates. Fica perto dessa... Nossa, fica perto dessa... Dessa cercazinha aqui. Porque se tiver alguém lá em cima, eu me mata. Fica ruim, fica fofo. Tinha que eu usar já um kit ali. Já dei bobeira demais, né? Deixei usar o cogumelo pra encher. Podia ter usado já o kit mesmo. Eu tô cuidando só na apoio. Tinha que ter cuidado lá no morro também, ó. Cadê a anta que eu falei, ó. Falei que ia vir pra cá, ó. Olha lá, ó. Falei que anda ia vir pra cima da pedra. Ó. Tchau, tchau, tchau. Tchau, obrigado. Cara, ninguém subiu na garota até agora, né? Eu também não vou subir, não. Agora eu vou buscar a cor. Vamos, corre, corre. Corre muito, corre. Corre muito, corre. Corre. Corre bastante. Se esconde. Isso. Pega, vai, vai, vai. Muniçãozinha. Hum. Corrente 3. Pente 3, tá? Aí sim. Agora pronto. Tem muita, muita. Ó, tem uma anta lá atrás da pedra. Ah, vai. Vai morrer, vai morrer. Vai morrer. Vou esperar ele pra sair de cima da pedra. Na hora que ele sair, ele vai morrer. Ele não tá tendo, ele não tá me vendo. Ele vai correr pra cá. Tchau, tchau, anta. Galera, outra. Nossa, o cara tava atrás de mim, velho. Ele ia me matar, não tava vendo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. uma batida de bosta velho lembrando que agora de qualquer jeito vou usar a granada olha a granada moço cuidado que explode e lá errei você também tem granada aí tá por nossa eu vou acabar morrendo eu vou matar logo esse cara não vou brincar com ele um pouquinho eu vou brincar um pouquinho eu vou acabar morrendo com ele ainda velho caralho vou matar logo esse cara não vou brincar eu sou doido mas eu faço um botão não atrapalha isso que eu falei ó mas é platina embora mas nada vai dar trabalho agora você tchau obrigado diamante um diamante um tá feito aqui ae galera e aí